Fios pendurados e caídos preocupam e incomodam quem mora ou passa pela região da Estrada Velha. Na entrada do bairro Adalberto Simão Nader, os moradores pedem uma solução. O repórter nos bairros de hoje está na Estrada Velha, na entrada do bairro Adalberto Simão Nader. E olha como é que está a fiação por aqui. Os fios estão repartidos, aquele fio grosso ali é de telefonia, mas tem outros fios aí que estão jogados aí, impedindo até a passagem aqui de quem transita aqui pela região. O meu amigo é morador do Bela Vista, passa por aqui para trabalhar e falou que está desde ontem desse jeito, né? Sim, eu passei e vi ontem do trabalho, o trabalho que eu sempre tenho era por volta de 18h30 da tarde. Já estava assim já. Não sei desde que hora que eu se encontro desse jeito. Isso acontece muitas vezes por conta do roubo de fios, que está sendo muito comum aqui em Guarapari. E o furto desses fios aqui, as pessoas repartem esses fios aí para retirar o cobre que tem dentro. E aí fica nessa situação, está muito feio mesmo, esse que a gente está vendo. E o pior de tudo é que está impedindo aí a passagem de quem tem que transitar aqui, como o meu amigo que teve que se aventurar aí no meio da rua. Sim, e eu não sei se oferece perigo aí, porque não sei se passa corrente elétrica ali ou não, né? Então, esse que é o risco aí. Sem contar as crianças que passam por aí indo e voltando. Então, a gente vai pedir aí para as companhias aí um apelo para fazer a manutenção desses fios aqui, retirar esse material daqui. Esse foi o repórter nos bairros de hoje aqui no bairro Adalberto Simonada. Se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação, que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema. A IDP informou que uma equipe esteve no local e o problema já foi solucionado. Então, vamos lá.